Boa tarde, depois da brilhante fala da querida jornalista e escritora Márcia Costa, nós vamos dar prosseguimento ao videoaula do Com Cidadania, dessa instituição que tanto agrega e tanto motiva ao casamento entre cultura, arte e cidadania, o Fórum da Cidadania da Baixada Santista e o Com Cidadania, que estão, a nível nacional, rediscutindo, ressignificando com o conceito de transmodernidade a Semana de Arte Moderna de 1922. Depois de 100 anos da gênese do conceito de brasilidade, nós estamos nestas aulas, videoaulas, nós estamos convidando intelectuais, artistas, pensadores das cidades, da estética, do modo de ser brasileiro, reinventando, ressignificando, com novos protagonistas antes marginalizados, observando os artistas das quebradas, um novo olhar para a gênese de novos protagonistas, criadores nas cidades, o papel da arquitetura em tempos transmodernos, o espaço de fala e de novas narrativas para aqueles que faziam legitimamente, visceralmente, a arte brasileira, mas não eram vocalizados. A Semana de Arte de 1922 inseriu elementos que eram estranhos à tradição eurocêntrica brasileira, mas pelo ponto de vista das elites. A Semana de Arte Transmoderna de 1922 procura ouvir aqueles que representam ou aqueles que também pensam essas novas narrativas, novas miradas, a importância da afrodescendência na nossa civilização brasileira, os indígenas e a Amazônia, a questão LGBTQI+, a mulher na transmodernidade e discutir também, não só cultura, meio ambiente, sustentabilidade, mas essa intersecção, a conexão da cidade com os seus artistas, da arquitetura com o homem. e ninguém melhor para refletir conosco sobre arte, cidade, ele mesmo um artista das lentes, da fotografia, da poética fotográfica, que é o Mark Spiffer. Mark Spiffer, querido amigo e arquiteto, é fotógrafo profissional desde 1989, formado em arquitetura e urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, tem especialização em gestão ambiental, é mestre em arquitetura e design pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP e doutorando pela mesma universidade. Lembrando que a Universidade de São Paulo, assim como o Teatro Brasileiro de Comédia, assim como o Cinema Novo, a Tropicália, são desdobramentos daquela semana de 22, que deu gênese a esse termo de brasilidade. E agora nós vamos ouvir o que seja a brasilidade, cem anos depois, por esse olhar no mundo em transe, de novos valores, novos atores, novos olhares, como se diz tanto hoje, novas narrativas e novos empoderamentos nas cidades, nas artes, no pensamento. Portanto, o Con Cidadania e o Fórum da Cidadania tenho o prazer de convidar. E vamos ouvir o Marcos Fischer. Muito obrigado, Marcos. Uma boa parte. Obrigado, Flávio. Boa tarde, obrigado pelo convite. Aqui é, na verdade, uma breve aula, uma passagem geral pela ideia do que foi o movimento moderno na arquitetura e as consequências que ele deixou, na verdade, na arquitetura até os dias de hoje. Então, só um instante. Então, é importante a gente falar que essas influências, eu não vou ler o texto, só os pontos principais, as influências do modernismo, elas continuam muito fortes até hoje. e isso se espalha em vários aspectos da nossa vida, que estão entranhados e que a gente não percebe. Por exemplo, quando a gente ouve falar, ou é um bom indivíduo que fala, assim, comercial, que a planta daquele andar é uma planta livre, você pode distribuir as divisões internas da maneira como você quiser, isso é reflexo e é uma influência direta no movimento moderno na arquitetura. Isso citando só um dos exemplos. E também é importante que esse reflexo, essa consequência do movimento moderno não foi só na arquitetura, a gente está vendo que foram em vários aspectos, até a ciência e também o modo como a história é interpretada. na questão específica da arquitetura moderna, ela se estende a outras áreas, da arte, o design principalmente, e também na concepção do urbanismo, que eu vou falar brevemente, a gente tem um exemplo muito forte aqui no Brasil, que é o projeto da cidade de Brasília, que está imbuído de todas essas ideias. Agora, aqui só com uma advertência, porque existe comumente uma confusão com a palavra moderno e o movimento de arte moderna, da segunda arte moderna, por exemplo. O movimento moderno, a idade moderna, ela está dentro de um período da história, principalmente na Europa, entre 1453, que é a tomada de Constantinopla, até 1789, com o início da Revolução Francesa. Então, este período é considerado a idade moderna. O que vem depois da Revolução Francesa, ou o que vem depois de 1789, é considerado a idade contemporânea, que seria esse período que a gente está vivendo. Então, existe comumente essa confusão, ela é feita, por isso que é preciso deixar um pouco claro. A artetura moderna é a artetura que vai acontecer aqui no século, a partir do século passado, um pouco antes da Semana de Arte Moderna, como a gente vai ver, já aconteciam espontaneamente aqui no Brasil, principalmente pelo Gregor e com a Chave, e já tinha um embrião no país direcionando o que viria a ser a artetura moderna. Ela não tem a ver diretamente com esse período que a gente conhece como Idade Moderna na História da Arte. Então, aqui eu falei do Vachave, que aqui é a primeira, isso aqui é uma casa conhecida como Casa Modernista, ela é de 1920, na cidade de São Paulo, está lá até hoje, tem três ou quatro casas do Vachave, antes desse período de 1922, da Semana de Arte Moderna. e ela, é interessante que se discutiu e o próprio Mário de Andrade, como a gente vai ver a seguir, ele pretendia ou gostaria ou tinha uma intenção ou se divulgou que a artetura moderna era uma consequência ou uma, não uma evolução, um desdobramento do período nosso da arquitetura barroca. E isso se mostrou uma inverdade. Não é. O nosso barroco, por mais autêntico e mais original que ele tenha sido, ele, obviamente, ele tem, ele sofre a influência do barroco europeu. E, na história da arquitetura moderna nossa brasileira, se considera que a arquitetura moderna nossa é genuinamente nossa. Ela é fruto de uma cultura que se potencializa por aqui e que ela é genuinamente gestada aqui no nosso país. Então, aqui que a gente fala o Brasil apresenta-se com essas duas negações, intencionalmente, como origem de algo, como criação tal como é, e não como destino ou ilustre receptor de algumas influências bem manipuladas. Então, ou seja, ele é origem, ele cria aqui, ele não recebe, obviamente, eu vou falar também da escola Bauhaus, é inegável que ela influenciou e também do Le Corbusier, um arquiteto mítico na história da arquitetura moderna. Mas, como eu falei, o embrião ele já estava sendo gestado aqui no Brasil por essa série de conceitos que vem, que é um caldo de cultura que vem se formando, né, no início do século XXII, que vai desembocar na Semana de Arte Moderna, e isso contribui ainda mais para a formação e estruturação do movimento moderno na arquitetura. Acabei de falar, né, o Mário de Andrade, ele, dentro daquele conceito de se achar, daquela ideia ou vontade de se encontrar um herói nacional, verdadeiramente nacional, assim como o Macunaíma, ele propõe ou começa a divulgar que a arte, o movimento moderno teria, na arquitetura, teria tido uma origem no barroco, mas é um engano, não tem. Mas, o movimento da arquitetura moderna, ele se apropria ou ele incorpora três questões fundamentais da Semana de Arte Moderna, que é assim, existe um certo tom polêmico ou despretensioso, o abandono, entre outras coisas, que a gente fala na arquitetura moderna, da firula ou do detalhe ou do, me falta a palavra, do enfeite, então se vai para uma busca de uma arquitetura limpa, despojada, tem também a busca por criar uma identidade nacional, algo genuíno nosso, e um desejo de uma liberação, inclusive por uma liberação de influências estrangeiras. Aqui, essa imagem é de um prédio mítico para o movimento arquitetônico moderno, ele é considerado o primeiro edifício de fato moderno, é o Palácio Gustavo Capanema, ele fica lá no Rio de Janeiro, ele foi feito por um grupo, o projeto foi feito por um grupo de arquitetos encabeçados, entre outros, pelo Niemeyer e pelo Lúcio Costa, e do grupo do qual participou esse arquiteto mítico que eu falei, que é o Le Corbusier, que eu vou mostrar um pouquinho aqui para frente. Então, o Le Corbusier já era um grande teórico, já era um arquiteto imbuído dessas ideias, e ele vem para o Brasil participar desse grupo que faz esse Palácio Gustavo Capanema. Isso é década de 40 ou 50, se não me engano, faltou a data exata ali. Então, em que pese que o movimento moderno artístico teve profundas influências das vanguardas europeias, no final do século XIX e início do XX, o surgimento de uma verdadeira arquitetura brasileira moderna está intrinsecamente relacionada àquelas vanguardas artísticas formadas aqui no Brasil, no nosso solo, e não a vanguardas artísticas europeias, e menos ainda arquitetônicas, no caso específico da nossa discussão, que é o movimento moderno na arquitetura. E, tampouco, há anteriores movimentos arquitetônicos nacionais, como eu já falei duas vezes na questão específica do barroco. Aquela arquitetura brasileira e aquela outra europeia, modernas, elas compartem a singularidade de haverem sido fruto de suas respectivas vanguardas artísticas. Aqui, como eu falei duas vezes, a questão do Mário de Andrade em busca de um símbolo verdadeiramente nacional, ele infla, entre aspas, a figura do Aleijadinho e a importância dele, como se ele de fato atingisse a criação do movimento moderno na arquitetura. mas o ponto é que a arquitetura moderna brasileira não foi um desenvolvimento nacional do barroco. O ponto de partida não é o barroco, senão o próprio movimento moderno brasileiro enquanto invenção. Aqui, só uma das figuras da Via Sacra em Congonhas do Campo do ateliê do Aleijadinho. Aqui, ainda estou nas origens, é importante a gente falar que o movimento moderno na arquitetura tem um reflexo que vai muito além do edifício em si. A gente fala que o movimento moderno e essa série de conceitos e de ideais que nortearam o movimento moderno na arquitetura, ele acaba se refletindo além do edifício, ele se reflete no paisagismo, na pintura, na escultura, na música, na literatura e chegando aqui ao absurdo até do cálculo estrutural. Aqui vai um parênteses, muito, existe um dito no estudo da arquitetura que o Niemeyer não existiria se não existisse o Joaquim Cardoso, que era o grande calculista dele, o engenheiro calculista. Então, ali, o Joaquim Cardoso precisava estar imbuído também desse sentimento e desse movimento para contribuir para o Niemeyer como ele contribuiu a vida inteira. Então, aqui são dois exemplos, aqui é o projeto paisagístico do Ibirapuera, aqui é a OCA, aqui é aquela laje de ligação entre os edifícios e o projeto paisagístico do Roberto Burlemax. E aqui um painel de azulejos do Cândido Portinari que está lá naquele Palácio Gustavo Capanema no Rio de Janeiro. Então, são só dois exemplos de como que essa teia vai se estendendo e vai abraçando uma série de outras ações artísticas que acabam desembocando também na arquitetura em si do edifício. Vale lembrar também, pensei em colocar aqui nessa apresentação e não tive tempo, o Atos Bulcão, que foi um grande ceramista e criou uma série de azulejos com jogos de encaixe incríveis que estão na maioria das obras do Niemeyer em Brasília, por exemplo. Então, só finalizando, a arquitetura moderna brasileira surge de um modo peculiar e distinto, favorecido por certa proximidade a uma intelectualidade europeia e pela destreza de personagens singulares. Personagens singulares, só que eu falei do Portinari, do Lemax, do Atos Bulcão, o próprio Niemeyer, o seu posto, são figuras ímpares que conviveram durante o momento, privilegiado da nossa existência aqui. Aí aqui uma série, um conjunto de influências, por mais que o movimento moderno seja gestado aqui no Brasil e que já tinha origem aqui e ele é influenciado por esses ideais da Semana de Arte Moderna, da busca de uma produção verdadeiramente brasileira, ele sofre, queira ou não queira, algumas influências externas. Não tem como a gente falar, não tem como não se falar da Bauhaus, que foi a principal escola de arquitetura de todos os tempos, né? Começou na França, não, na Alemanha, em 1919, em Weimar, e criada pelo Walter Gropius, que é um também, ele está aqui, é uma figura mitológica na história da arquitetura contemporânea e ele permanece em Weimar até 1933, em 1933 vai para Dessal, já ela em 1933 sofrendo pressões do nazismo que estava aflorando, vai para Dessal e acho que por volta de 1939, se não me engano, ela é fechada e o seu corpo docente ele ele realiza uma diáspora indo principalmente para os Estados Unidos, né? E era um grupo assim de artistas e arquitetos incríveis e a Bauhaus ela já anteriormente ela sofre influência do movimento construtivista russo, então ela também uma série de questões de a limpeza das linhas as linhas ortogonais a eliminação do ornamento né? A forma ela é reflexo da função então todas essas questões elas já vão vindo do movimento construtivista russo inclusive no design inclusive no design gráfico são dois elementos que eu não falei anteriormente quando eu falei do reflexo e outras ações que se conectam com a arquitetura tá? E apesar da sua breve existência né? A Bauhaus ainda hoje influencia né? O conceito da Bauhaus influencia para o bem e para o mal o termo Bauhaus ele é muito mal utilizado também inúmeras vezes né? E um dos grandes triunfos da Bauhaus foi aliar diversas vertentes das artes no ensino da arquitetura através dos seus ateliês isso é muito interessante e importante de ser falado porque a Bauhaus ela criou um novo método uma nova maneira de se ensinar a arquitetura que foi através dos seus ateliês então você tinha ateliê de cerâmica ateliê de fotografia ateliê de projeto em si ateliê de projeto gráfico e uma série de artistas do nível como o próprio grupo o Andréas Feninger o Lázaro Monholy Nod então era gente desse nível desse porte que era professor ali e dava aula depois o Gróprios migra para os Estados Unidos né? Quando a segunda guerra começa de fato e ele vai 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 dar aula lá e até o fim da vida a segunda grande influência como eu já citei o Le Corbusier que é outra figura mitológica na história da arquitetura contemporânea e Le Corbusier na verdade é um pseudônimo do Charles Eduardo Janeregri morreu em 65 ele é um arquiteto assim que como eu falei era um pensador era um teórico ele teve uma revista de arquitetura também e ele criou uma série de conceitos entre eles o da máquina de morar ele entendia o espaço onde a gente vive enquanto uma máquina ele deveria ter um funcionamento de uma máquina então no sentido de que é o primeiro primeiro arquiteto que fala da relação do ser humano com o espaço o quanto você precisa de espaço as dimensões a altura do sentar como a gente se relaciona com a mesa com a porta com a bancada da cozinha o tamanho das janelas então ele esse conceito de máquina de morar como que isso tudo está dentro do espaço onde eu vivo e pode contribuir positivamente para o meu melhor viver então ele é fundamental é o criador de uma figurinha que eu deveria ter posto ainda que se chama Le Modulor que é um modulador que é uma escala humana então a partir dessa escala humana eu tiro todas essas medidas de alturas e de dimensões e de distanciamento ele é uma figura polêmica também ele tem uma questão com uma outra arquiteta umas histórias não tão bacanas não tão bonitas mas é inegável que ele para o movimento moderno ele tem uma importância ímpar e como eu falei ele vem para o Brasil participar daquele grupo que vai gerar o projeto do Palácio Gustavo Capanema e a influência dele foi incrível e tem desenhos dele maravilhosos do Rio de Janeiro da época ele propõe uma grande passagem por cima dos morros um projeto assim utópico bem interessante ele estipula o que são conhecidos como cinco pontos da arquitetura moderna que vão ser aplicados extensamente que são as fachadas livres ou desimpedidas a gente consegue ver quase todos esses pontos aqui nessa imagem que é a unité de habitação em Marseille então a fachada desimpedida onde você recua a tua janela aqui esse recuo já cria uma proteção contra a insolação a luz do sol intensa então a tua janela está atrás esse recuo às vezes funciona como uma varanda ou às vezes somente como esse brilho as janelas em fitas as janelas em sequência alinhadas e aonde tem uma aplicação de cor muitas vezes são cores primárias que sofrem uma influência também do Mondrian os prédios assentados sobre pilotis pilares arredondados deixando o térreo livre esse é um conceito muito interessante que se usa muito até hoje que a gente chama de permeabilidade ou seja o jardim ou a calçada ela não é interrompida ela continua por debaixo do edifício e vai sair do outro lado tá o terraço jardim que pode ser tanto no último piso quanto num piso intermediário neste caso em Marcelo ele é lá em cima aqui no piso do meio ele cria um andar de serviços que é onde estão as lavanderias e uma série de outros serviços comuns a todos os edifícios e por fim a planta livre como eu falei que é uma coisa que a gente vê até hoje em anúncios aí de incorporadoras você cria determinado espaço e ali dentro você consegue subdividi-lo até determinado ponto de uma maneira que melhor seja pra você é obviamente que a gente chama as colunas de água elas os banheiros e as cozinhas elas estão em lugares fixos mas o restante ele tem uma certa liberdade que te possibilita mexer naquela planta isso tudo é fruto da cabeça desse cara anos 20 do século passado aí aqui eu fiz uma série coloquei os principais arquitetos que participaram dessa gestão desse início do movimento moderno o Lúcio Costa é uma figura assim ímpar na nossa história na história da arquitetura porque o Lúcio Costa ele tem assim primeiro uma vida longa e uma vida longa de muita produção o Lúcio Costa ele vai fazer parte né do não sei se na época era Ministério da Cultura do Gustavo Capanema e ele é o cara que é designado a criar o IFAM o nosso Instituto de Preservação Histórica e Arquitetônica ou seja o IFAM é criado pelo Lúcio Costa e o Lúcio Costa parte para uma grande viagem pelo Brasil aonde ele vai passando por esses locais que ele sabia que existiam coisas que existiam edifícios importantes que estavam largados por exemplo o Sete Povos da Missões lá no Rio Grande do Sul o Lúcio Costa vai lá e ele faz um trabalho interessante porque estava tudo largado espalhado e ele vai na casa das pessoas e começa a conversar você conhece alguma coisa você sabe de alguma coisa e as pessoas falavam assim eu tenho um sino que está aqui atrás que meu pai trouxe e esses elementos começam a ser recolhidos pela primeira vez pelo Lúcio Costa e ele faz o projeto muito interessante um projeto delicadíssimo de um museu em frente às ruínas dos Sete Povos da Missão e ele vai nesse percurso tem um texto lindo dele chegando em Diamantina de trem dessa grande viagem para a estruturação do IPHAN no Brasil ou seja o Lúcio Costa era um cara que tinha conhecimento da nossa produção cultural profundamente ele não é somente o arquiteto ele é conhecido como arquiteto que fez o plano piloto de Brasília e não o Lúcio Costa ele tinha esse conhecimento profundo da nossa cultura e ele participa dessa da gestação do movimento da arquitetura moderna então isso é muito significativo ele não nasceu aqui meio por acaso nasceu na França e vem estudar aqui e se forma arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes no Rio e vai ser um grande parceiro do Oscar Niemeyer não na produção arquitetônica em particular mas na concepção principalmente do plano piloto de Brasília e aí é interessante também falar o conceito que ele fala ou que estava no memorial descritivo do plano piloto de Brasília ele fala que antes que esse desenho represente as asas de um pássaro e na verdade ele é marcar o solo para o homem de fato tomar posse daquela região então aqui existe um gestual uma concepção uma concepção gestual de você fazer um X e marcar no solo aquele lugar onde vai vir a ser a futura capital aqui eu não pus o Niemeyer em sequência propositalmente eu quis pôr uma arquiteta ali na Bardi ela ítalo-brasileira na verdade italiana né depois se casa com o Pietro Maria Bardi aqui no Brasil e é uma arquiteta que também tem uma produção incrível e uma produção assim gestada aqui e que valoriza aqui as nossas origens e as nossas raízes a Alina Bardi permanece a vida toda aqui no Brasil né ela também foi a editora de uma revista Habitat uma revista muito interessante que falava de arquitetura e de artes plásticas e ela entre outros projetos que a Alina Bardi vai fazer a gente tem projetos assim que também são míticos na história da arquitetura moderna entre eles o Sesc Pompeia aonde ela é chamada para fazer o projeto de um novo Sesc aonde existia uma antiga fábrica de galões não sei exatamente do que e de início a proposta do Sesc era demolir tudo e se criar um projeto a partir do zero a Alina vendo o potencial daqueles galpões e entendendo o terreno e o entorno propõe a manutenção dos galpões com um novo uso integral para eles e edifícios novos ali que se conectam com aqueles galpões originais um projeto interessantíssimo ele está aqui e ele denuncia também uma questão estética que é muito querida ao movimento moderno brasileiro que é o uso do concreto armado aparente e mais ainda como deixando a marca das formas originais de madeira então aqui está bem explícito isso vai aparecer em outros prédios mas esse projeto do Sesc ele é ímpar e mereceria ser conhecido por todos nós outros projetos míticos da Alina o Museu de Artes de São Paulo o MASP aonde existia um Belvedere ali que se olhava o vale da Avenida 9 de Julho a Alina ela entende que aquilo é um espaço público que pertence ao povo e ela propõe um museu que não toca o chão o museu está suspenso sobre quatro grandes pilares e aonde ela deixa o piso novamente falando permeável a calçada não tem interrupção ela continua por debaixo do museu chegando até aquela borda onde existiu o antigo Belvedere e você consegue ver o vale da Avenida 9 de Julho então existe essa conexão com o Parque Trianon que está do outro lado que é um parque importante ali na cidade quase dos únicos que tem ali na região aí entre outros um outro projeto mítico dela a Casa de Vidro dela no Morumbi casa feita para ela mesmo e para o Pietro aonde é uma casa que se chama Casa de Vidro ela é quase totalmente aberta ao exterior e aonde ela faz um grande projeto de reflorestamento é interessante a gente ver imagens dessa casa da época da construção aonde ela está sentada sobre um terreno quase todo limpo e hoje a gente vai visitar a gente praticamente não vê a casa ela foi totalmente envolta pelas árvores que cresceram em 40 50 anos e um projeto também muito interessante da Alina que eu gosto que é o Solar do União em Salvador que eu acho que também é museu de arte moderna tem uma escada helicoidal também maravilhosa feita em madeira muito interessante aí o Niemeyer é impossível falar de arquitetura moderna sem falar nele mas é interessante falar também que o nome do Niemeyer é muito associado à Brasília mas o que levou o Niemeyer à Brasília foi a grande conexão dele com o Juscelino Kubitschek que já começa anteriormente na Pampulha por isso que eu fiz fiz questão de colocar essa imagem de cima que a a igrejinha da Pampulha é um projeto que alguns historiadores consideram assim que é um um grande balão de ensaio tanto na questão formal mas na questão conceitual e também na questão do trabalho né dessa junção Niemeyer e o Juscelino Kubitschek ali ele já aplica todos aqueles conceitos o concreto aparente aqui o painel não tenho certeza também se é do Portinari feito em pastilhas tem a casa do baile a casa do barco tem uma série de elementos que estão dispersos em volta de um grande lago então a grande questão conceitual de Brasília ela aparece aqui numa escala menor tem um texto do Niemeyer que eu acho interessante que ele fala de Pampu e a Brasília eu segui o mesmo caminho preocupado com a forma nova com a invenção arquitetural fazer um projeto que não me representasse nada de novo uma repetição do que já existia não me interessa o Niemeyer sofre muitas críticas até hoje em dia mas é inegável assim do potencial criativo do arrojo do aquilo do acreditar num país que estava se projetando que indicava uma direção de um futuro brilhante e o Niemeyer pra mim ele tem esse significado desse arrojo que indica uma grande direção o país toma umas outras direções como a gente sabe mas eu acho que isso pra mim essa questão é muito importante a construção de Brasília durante a década de 50 é um marco não apenas da arquitetura e política nacionais ou da carreira de Niemeyer mas também do modernismo mundial a capital brasileira foi a primeira cidade a ser toda planejada com as ideias modernistas em mente esse eu acho que aqui eu vou achei que tinha mais um com a cidade em si é interessante que todos esses conceitos que eu tenho falado na questão específica do edifício eles vão se refletir também no projeto urbano de Brasília as grandes quadras os dois eixos que se cruzam os locais as quadras de serviço as quadras de moradia a esplanada dos ministérios essa esse conceito de distribuição espacial ele é fruto dessa ideia desse conceito modernista aqui fiz questão de colocar o rei de o Afonso Eduardo Reiti ele também não nasce no Brasil nasce em Paris mas ele assim como o Lúcio Costa ele também vai se graduar arquiteto na Escola Nacional de Belas Artes o Reiti ele também está naquele grupo original que vai trabalhar na sede do Ministério da Educação que é o Palácio Gustavo Capanema ele faz parte daquele dos brasileiros que está no grupo e vai também ter uma atuação grande assim nessa questão de se pensar as grandes metrópoles e o edifício enquanto um organismo integrado ao espaço urbano isso é importante de se falar porque anteriormente o edifício e o espaço urbano eles às vezes não conversavam até dimensionamento das ruas eram todas outras questões e o Reiti tem uma obra que também é mítica que é o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro que é isso que está aqui atrás dele e aqui onde a gente está debaixo que é construído com esses pórticos em concreto armado e das primeiras obras feitas dessa maneira novamente a gente percebe aqui aquele conceito de permeabilidade do térreo livre do edifício suspenso sobre aqui pórticos mas poderiam ser pilotis uma escada escultural como a falei a da Alina no solar do Munhão como eu poderia falar aquela escada também escultural do Niemeyer no palácio do Itamaraty em Brasília e o uso do concreto armado a marca das formas de madeira deixada ou seja o concreto bruto como ele é ainda recém-desinformado e não tratado então percebam como aquela série de conceitos que eu fui falando vão se passando de uma obra a outra de um arquiteto a outra usado obviamente cada uma delas com a característica própria de cada um dos arquitetos aí meio por fim existem eu poderia fazer uma lista aqui gigantesca eu pus os nomes que eu me lembrei aqui muitos deles foram meus professores aqui na escola de Arquitetura Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos a Fausto Francisco Petraco um dos arquitetos junto com Pedro Paulo de Mello Saraiva dois arquitetos que ganharam o concurso para a sede do antigo Clube 15 que foi demolido aqui em Santos para ser construída essa aberração aqui que temos hoje aqui do lado Rui Otaque autor daquela eu pus alguns arquitetos que tem obras em Santos também o Rui Otaque aquela escola que eu sempre esqueço o nome a escola técnica ali na rua 7 de setembro ah não aquela escola é do Décio Tosi na verdade Abraão Sanovich o Oswaldo Correia Gonçalves e o Júlio Katinski os três autores do projeto nosso aqui do Teatro Municipal de Santos ali na na Vila Matias né Paulo Mendes da Rocha autor do Museu da Escultura em São Paulo entre outras que recebeu o Prêmio PIXER da Arquitetura da Telesforo Cristófano que foi professor aqui também na na Arquitetura em Santos e eu poderia fazer uma lista imensa coloquei aqui algumas obras por fim dessas que eu relacionei aqui o nosso Teatro Municipal visto de cima aqui o antigo Clube 15 percebam que ambos né ambos eles aqui o Clube 15 era né o Teatro Municipal é ele está acima do solo mas aquele conceito de permeabilidade existe em ambos o conceito do concreto aparente bruto existe uma 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 bifurcação na arquitetura moderna que se chamou escola brutalista paulista de arquitetura onde esse projeto faria parte mas está dentro do grande conceito de arquitetura moderna aqui essa escola do Dessio Tosi na rua 7 de setembro está lá está fechada se não não ganha um prédio tombado o edifício está prodezando nosso edifício Aníbal Martins Clemente aqui na no Gonzaga olha percebam né o uso do brise proteção da insolação concreto aparente marcas da forma está está tudo aí e aqui por fim essa é uma última obra do Vila Nova Artigas que eu gostaria de ter incluído um slide dele o Artigas é um desses participa desse da concepção da gestão dessa ideia de uma arquitetura moderna e ele o Artigas foi um grande pensador na questão do ensino da arquitetura tanto que o edifício sede da faculdade de arquitetura e urbanismo de São Paulo é um edifício com projeto do Artigas e naquele edifício ele todo o conceito toda a concepção do ensino da arquitetura e do viver do compartilhar de você compartilhar a informação conhecimento ele transparece no desenho daquele edifício o Artigas ele era foi filiado ao partido comunista e durante a revolução lá revolução não durante o golpe militar de 64 ele é caçado ele é obrigado a se exilar e ele volta né lá nos anos 80 e e é uma figura assim incrível aí para finalizar eu assim acho que é importante além dessas questões formais e espaciais que a que o movimento né moderno na arquitetura estabelece propõe existe como eu falei é muito importante é quando se começa de fato a pensar na relação o homem ocupando o espaço e ele o espaço servindo ao homem da melhor maneira possível falei isso na questão da máquina de viver máquina de morar do Le Corbusier então questões como conforto térmico conforto sonoro paisagismo uma série de elementos para o melhor viver a questão social a questão das unidades de habitação ou dos conjuntos habitacionais isso tudo começa a ser equacionado e apensado durante esse período considerado conhecido como movimento moderno na arquitetura no Brasil bom é isso gente é uma breve aula na verdade falar sobre a arquitetura moderna do Brasil coisa para um curso de dias e dias de discussão e são muitas obras muitos arquitetos com uma produção muito extensa e intensa que dedicaram a vida inteira a isso que a gente conhece como arquitetura moderna muito obrigado gente e ainda pra um e aí Amém.